A Record é uma das maiores emissoras do país, com uma história respeitada de longa data. Porém, nos últimos tempos, a empresa de Edir Macedo vem se envolvendo em polêmicas, até mesmo com crimes sendo cometidos dos bastidores do canal. Além disso, a Igreja Universal está tendo que salvar a emissora. Mas como e por que a Record está decaindo tão rapidamente? É o que vamos descobrir agora! A Record tem uma imagem muitas vezes associada à de seu dono, Edir Macedo, e a Igreja Universal. Porém, por mais incrível que pareça, a história da Record começou muito antes dela ser adquirida por seu atual proprietário. Como rede de televisão, ela foi fundada em 27 de setembro de 1953 por Paulo Machado de Carvalho. Em seus primeiros anos, a Record se destacou por sua programação inovadora e diversificada. Na década de 1970, Silvio Santos adquiriu metade das ações do canal através de sociedade com a família fundadora Machado de Carvalho. Você não ouviu errado. Antes de fundar o SBT, que é hoje o concorrente direto da Record, Silvio Santos foi dono da própria Record. Mas nos anos 80, uma forte crise financeira se abateu sobre o canal e ele ficou a um passo de falir. Então, Silvio Santos convenceu Paulo Machado de Carvalho a colocar a Record à venda. Assim, a emissora foi vendida em 89 para o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Dali pra frente, tudo mudou e a Record cresceu. Mas hoje, ela amarga alguns de seus piores dias. Após a concretização da compra de Edir Macedo, espalharam-se boatos que a Record se transformaria num canal com programação totalmente religiosa, a qual seria usada pela Universal. De fato, haveria uma inserção maior de conteúdos religiosos na grade da emissora, mas não foi nem de perto como os boatos mentiam à época. Pelo contrário, o canal passou a apostar ainda mais em uma programação voltada para o jornalismo e o entretenimento. Dez anos foram o suficiente para a Record sair de seus piores momentos e voltar ao panteão de grandes canais brasileiros. Sim, a Globo continuou reinando em conteste na maior parte do tempo, mas agora a Record estava brigando ponto a ponto pelo segundo lugar do Ibope, numa concorrência direta com o SBT de Silvio Santos. Programas de entretenimento e variedade, além de reality shows e novelas, deram força à emissora. A novela Os Dez Mandamentos é o seu maior sucesso. Mas nos últimos meses, a Record demitiu centenas de funcionários, indicando estar longe de seus dias de glória. Ela também vem recebendo gigantescos aportes financeiros da Igreja Universal, numa tentativa de Edir Macedo em maquiar a crise de seu canal. Apesar do aumento dos aportes da Igreja Universal, isso não foi suficiente para livrar a Record da crise. Mas como esses aportes são feitos? Você deve estar se perguntando. Sob o pretexto de compra de espaço na grade de programação do canal, As madrugadas da Record estão cheias de conteúdos produzidos pela própria Igreja Universal, desde cultos até programas de aconselhamento espiritual com base na fé professada pela IURD. Em valores nominais, a congregação liderada por Edir Macedo nunca colocou tanto dinheiro na Record sob esse pretexto de compra de espaço de programação. No ano passado, foram alocados impressionantes 907 milhões de reais nessa empreitada. Esse número foi 10% maior do que o aportado em 2021. Um recorde. Nem no auge dos investimentos na Record, na segunda metade dos anos 2000, a IURD pagou tanto pelas 4 horas de transmissão que ocupa na madrugada da segunda maior rede de TV do país. Se levarmos em conta a proporcionalidade da audiência que os conteúdos da Igreja obtém, esse seria o patrocínio mais caro de toda a TV brasileira. Na realidade, a Universal desembolsa valores exagerados pelo espaço que ocupa na Record, como forma de repassar dinheiro legalmente à emissora, conforme apontou uma investigação do Ministério Público de São Paulo em 2009. Essa é uma atividade legalizada, ainda que pareça estranha. Os investimentos dela na emissora cresceram na última década bem mais do que os dos anunciantes privados em toda a TV aberta. Neste ano, a Igreja assumiu toda a produção de teledramaturgia. Agora, a Record compra, por um valor fixo, as novelas e séries bíblicas que exibe, como a produção Reis. No total do ano passado, a Record amargou um prejuízo líquido de 517 milhões de reais. Também em 2022, ela perdeu seu principal executivo da área comercial, Walter Zagari. Considerado o maior vendedor da TV brasileira por muita gente do mercado, Zagari foi vice-presidente comercial da Record durante os últimos 20 anos e fez a emissora ganhar ainda mais atenção das grandes agências de publicidade. De fato, ele é um executivo de altíssimo prestígio, inclusive com a concorrência, tendo trabalhado no SBT por muito tempo. Hoje, ele não poupa críticas à Record. Para ele, a emissora só produz essencialmente para evangélicos e que isso começou quando Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, assumiu o controle da emissora. Em suas palavras, hoje, lá ninguém nem pisca sem pedir autorização para ela. Ele prosseguiu dizendo, Temos 60 milhões de evangélicos no país, mas apenas 7 milhões são fiéis à Igreja Universal. Os outros 53 milhões não são alinhados com Edir Macedo. É complicado ser bem-sucedido fazendo para essa camada pequena de espectadores. Em 2021, último ano de Zagari à frente da área de vendas, a Record faturou 1,1 bilhão com publicidade. Em 2022, sem Zagari, o faturamento foi semelhante, mas 17% abaixo da meta de 1,3 bilhão de reais. Para suprir o rombo, a Universal teve que aumentar o aporte para 907 milhões, mas a receita total não foi suficiente para evitar o prejuízo de meio bilhão. Neste ano, o cenário não está melhor. Segundo dados apurados pelo Notícias da TV, a emissora faturou apenas 390 milhões dos 508 milhões de reais que previa arrecadar no primeiro semestre, o que explica a necessidade de demissões. Até mesmo seus reality shows vêm sofrendo. O principal reality do canal, a Fazenda, vem acumulando média de 5,7 pontos na Grande São Paulo, considerada a praça mais importante para o mercado publicitário. Com quase um mês no ar, essa média representa o pior início da história do programa. Para efeitos de comparação, no mesmo período do ano passado, o reality teve uma audiência média de 7,4 pontos. Portanto, a queda da atual edição é de 24,3%. O problema se torna ainda maior, quando percebemos que a edição do ano passado já havia sido a pior da história em termos de audiência. São anos consecutivos em queda de um dos carros-chefes da emissora, que tinha se acostumado com bons números de audiência, além de movimentar muito as redes sociais. Mas existe um outro gravíssimo problema aflingindo a Record. Escândalos envolvendo assédio nos bastidores da empresa estão vindo à tona. Nos últimos dias, um escândalo estourou na Record envolvendo seu alto escalão de executivos. Isso porque a jornalista Risa Castro afirma ter sido assediada por mais de um ano pelo diretor da Record News, o canal de notícias do Grupo Record. Ela apresentava o programa Esporte Record News no período, mas foi demitida em janeiro desse ano de 2023. Coincidentemente, a demissão aconteceu dois dias depois dela ter denunciado as atitudes do diretor ao RH da companhia. Risa Castro então deu início a dois processos na justiça, o primeiro sendo uma ação trabalhista contra a Record e o outro no âmbito criminal contra o diretor, cujo nome ela não revelou. A profissional admite que teve medo de denunciar o diretor e não ter o apoio da Record, mas decidiu dar um voto de confiança para a emissora no início do ano. Pelo que parece, o voto de confiança não foi recompensado. Risa ainda afirma que outras funcionárias do Grupo Record passaram por situações semelhantes com o executivo, mas que não tiveram coragem de denunciar. De acordo com ela, já houve uma sentença inicial a seu favor em um dos processos, mas que ainda cabe recurso dos acusados. Além disso, os processos correm em segredo de justiça. Até o momento em que esse vídeo está sendo feito, a Record não se pronunciou, de modo que não podemos informar a versão dela sobre os ocorridos. De qualquer forma, não é a primeira vez em que um escândalo semelhante acontece no canal de Edir Macedo. Um dos repórteres mais experientes da Record, Gerson de Souza, foi condenado no último mês de abril por ter assediado sexualmente quatro mulheres que trabalhavam com ele no Domingo Espetacular. As vítimas disseram que Gerson de Souza fazia piadas de duplo sentido, dirigia palavras obscenas às colegas de redação, apalpava seus corpos e, numa ocasião, até chegou a roubar um beijo de uma jornalista. Em sua defesa, o ex-repórter do Domingo Espetacular negou todas as acusações e alegou ser vítima de vingança por ter criticado uma das mulheres. No julgamento, um total de 21 testemunhas ficaram a favor das vítimas. O ex-repórter chamou as acusações de narrativas mentirosas. Ao se defender, ele alegou, de frente para a juíza, que era de uma época em que brincar com mulher era normal. A sentença dada a ele foi de dois anos e meio de reclusão pelo crime de importunação sexual. Mas como estamos no Brasil, a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e multa de 10 salários mínimos, ele também ainda pode recorrer. A Record já o demitiu após todo esse escândalo, mas o estrago já está feito. Nos últimos meses, você, como um bom inscrito do canal, que eu sei que é, deve ter reparado na quantidade de vídeos postados sobre a forte crise que abate os canais de televisão, desde a Globo, passando por SBT, Band e RedeTV, até chegar na Record. Não é pessimismo da nossa parte, é apenas a realidade dos fatos. O ano passado, 2022, foi simplesmente o pior ano da história das três maiores redes de TV aberta do país. Todas tiveram prejuízos operacionais e gastaram mais do que arrecadaram com publicidade. SBT e Globo só tiveram lucros graças aos rendimentos com investimentos financeiros. A Record, como você já sabe, amargou um prejuízo de meio bilhão de reais. Um número terrivelmente alto para uma métrica absurdamente negativa. Então, não culpe o mensageiro. Os canais de TV passam por uma crise histórica e eles mesmos tentam escondê-las, pois eu garanto que você não sabia de muitas dessas informações que acabei de te dizer. Então, ative as notificações do canal para acompanhar as mais recentes notícias da decadência da mídia tradicional. Eu posso te garantir que serão muitas. Foi para expor casos assim que esse canal surgiu. Fico muito feliz por cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês e mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até 3 mil dólares todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Falando em crise, no vídeo que aparece agora na sua tela, eu te explico por que a Globo está demitindo centenas de funcionários e até seus executivos mais prestigiados estão indo para o olho da rua. Clique nele e assista. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!